E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast e já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital. E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom que vai facilitar a sua entrada nesse meio. Então acesse o segundo link na descrição e confira já que a oportunidade é muito boa. Na primeira experiência que você teve lá nos Estados Unidos, como marinheiro de primeira viagem, assim, cara, qual foi, pra um jovem que tá chegando, qual foi as diferenças culturais que você sentiu entre Estados Unidos e Brasil, assim, que saltou teus olhos e sai, nossa, que a banda toca diferente do que lá, cara. Cara, tem... Eu gosto muito de ser muito realista com a minha galera, porque tem gente que só fala as coisas boas, né? Mas tem coisas boas e ruins, né? Algo que me incomodou muito lá, alimentação. Puta que pariu, a comida lá é ruim demais. Vocês já comeram alface americano, cara? Cara, pagar um dólar num pedaço de... Numa banana, numa maçã, velho, é a coisa mais louca que eu já vi na vida, né? Mas é, eu tenho poucas críticas, a maioria das coisas são boas. É, educação, cara, de qualidade, incentivo à pesquisa. Cara, quando eu tava lá na MIT e em Harvard também, a gente começou um MVP com um Arduino, né? E um Raspberry Pi bem pequenininho, um pequeno dispositivo eletrônico. Cara, na minha primeira semana eu queimei uns cinco. Pois é, e cara, era tipo estoque, queimava um, andava cinco minutos, pegava no armário, de novo, teste. Relaxa. E eu, como brasileiro, a gente é meio mão de vaca, a gente não tem muito recurso, a gente tá acostumado com isso. Eu falava, pô, professor, desculpa, cara. Relaxa, tenta de novo. Aí eu abri um armário e tinha uns 300 lá, pegava outra caixinha e ia. Então, ter um suporte, um acesso, uma facilitação pra o que eu precisasse. A gente foi fazer, na época de Harvard, a gente tava projetando um drone pra fazer análises climáticas na atmosfera e estratosfera. Uma nova metodologia ali de análises climáticas, tal, analisando componentes de carbono, etc. Cara, a gente foi comprar um sensorzinho que no Brasil eu tenho certeza que demoraria no mínimo entre seis meses a doze meses pra gente conseguir. Lá eu conquistei em quatro dias, já tava ali na minha loja, entrei na Amazon, comprei e tal. Então, essa facilidade de conquistar as coisas foi muito foda. Eu gosto muito também da maneira que o pessoal vê a vida. E aqui eu vou, talvez, entrar num tema um pouco polêmico aqui, né? Se vocês me permitem. Por favor, por favor. Era aí que eu queria que você chegasse. Eu tava indo soave demais, né, cara? Tô me acostumando, tô me acostumando. Porque a diferença cultural, quando a gente for olhar no final do dia, são diferenças de modo de vida. Como as pessoas enxergam o mundo lá, sobretudo na educação, versus o que você encontrava aqui no Brasil, né? Eu sei que tem um monte de diferença. É, não, e é complicado, cara. Porque a gente tem uma síndrome do vira-lata no Brasil. E a gente tá vivendo num momento de país, e eu trabalho muito com jovens, né? Dezesseis, vinte, vinte e cinco, trinta anos. E é incrível, cara, como a galera tem aceitado algumas coisas. Por exemplo, é normal eu ser burro, é normal eu ser pobre. A galera até zoa, assim, ah, eu sou pobre, nunca vou conquistar esse tipo de coisa. Cara, lembra a nossa geração, velho. A gente não passava, pô, tal pessoa conquistou massa, quero conquistar também. Pô, o cara passou, então quero conquistar também. A gente tá cada vez mais com o espírito de comodismo dentro da gente, que é foda. E eu acho que isso acontece, porque a gente teve uma grande expansão da internet, videogames, etc. Eu sinto que a galera acaba cada vez mais vivendo numa realidade paralela, num mundo cor-de-rosa que eles criam na mente deles. A Harry Potter, o cara não fez nada, morava no porão da casa, e uma coruja foi lá e entregou uma carta de aceite na melhor universidade de magia que existia. E eu sei que parece bobeira, mas é tanto filme que a galera começa a acreditar. Eu não preciso estudar, não preciso trabalhar, não preciso fazer faculdade, vou empreender. Como que é que os coaches, desculpa, alguns influenciadores picaretas da internet falam? É só acreditar que vai dar certo, é só sonhar, viva seu... Cara, não, velho. Joga pro universo. Nunca, pelo amor de Deus, tem que ralar pra caramba. Você não acredita em destino? Não, e signo então, mas signo acredita um pouquinho. E lá fora, cara, é incrível como tudo é muito pragmático, é muito realista. É muito tipo, mano, se você fizer isso, esse vai ser seu resultado. Se você plantar cinco coisas, você vai colher dez coisas. É muito claro a lógica das coisas. E tem mais um ponto que me chama a atenção, que é como o pessoal, eles puxam pra si a responsabilidade das coisas. Cara, na faculdade é como se fosse uma competição. Quem vai ser o melhor aluno? Quem que vai conquistar a atenção do professor pra ele chamar pra bolsa, pra chamar pra pesquisa, pra empreender, etc. As competições de debate lá, eu acho incrível. Incrível. Eu fico assistindo o campeonato de debate. E eu acho que é muito rico isso na cultura americana, porque você meio que alia um pouco de racional em uma linguagem que é emocional. Então o discurso é emocional, mas o debate vem de premissas, então ele aplica a racionalidade na emoção. Então quando você tem uma população que ela tem uma base racional muito forte de argumentação e acesso à informação, pesquisa, educação, material. Porque, por exemplo, se eu quiser pesquisar sobre algumas coisas no Brasil, eu não consigo nem um insumo. Eu tenho que viajar pra fora pra fazer a pesquisa. Então ser ali essas duas coisas, pra mim, é uma parte da cultura que eu acho muito legal. Muito legal. E trazendo pra o que vocês gostam, que é o corporativo, eu gosto muito como a galera analisa as pessoas. Por exemplo, num RH, numa contratação. Cara, no Brasil, desde que eu entrei na faculdade, eu não consegui nenhum estágio na minha área, que era engenharia mecatrônica. E eu sei, eu não tinha nenhuma experiência e tem toda aquela pegada, né? Pô, o cara fez faculdade, sabe a teoria, mas não tem experiência, tem todo um ciclo, tem um vale ali que pega, né? Tem toda uma questão, às vezes, até de cor, de idade, de corte de cabelo, de peso, de altura. Cara, a gente tem que vestir uma máscara pra passar numa entrevista no Brasil, que é... Pô, qual que é o seu maior defeito? É ser perfeccionista. Tipo, é, pô, é o modelinho do nosso país. Lá fora, eles têm uma análise que eu adoro, que é a holística, né? Pô, o que que tu fez na sua vida nos últimos três anos? Além da faculdade, o que que tu fazia no seu tempo livre? Pô, e aí a gente já vai percebendo quem é foda e quem não é. Ah, eu ficava dormindo, dormia 12 horas por dia, não fazia nada, jogava... Pô, cara, não sei se eu quero contratar essa pessoa. Não, eu tinha que fazer tal, tal, tal coisa, tinha tal projeto, comecei uma startup, fali, não sei o que lá. Cara, a gente começa a valorizar histórias, valorizar personalidade, valorizar caráter, valorizar aquilo que a gente tem dentro da gente. E todas as universidades americanas têm esse processo. Tanto que você tem que escrever uma redação, que a galera fica meses escrevendo essa redação pra contar o porquê que tu quer entrar lá. Tanto que numa aplicação de dez coisas que você tem que apresentar, cara, duas ou três é relacionado à nota. Cinco, seis, sete são relacionadas a você, a sua história, extracurriculares, né? Em entrevistas de trabalho é a mesma coisa. Então, essa valorização do ser humano, de quem ele é e do que ele pode agregar de resultado, eu acho incrível, cara. E uma coisa que eu... não sei se você quer colocar alguma coisa? Não, não, pode continuar. Uma coisa que eu fico me perguntando, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas... Dois conceitos que às vezes se embaralham na cabeça do brasileiro e às vezes é meio pragmático na cabeça do americano. Que é a motivação e a disciplina. Então, quando você às vezes tem só motivação, talvez aquele sonho seu se esvai, ele vai virando pó, porque você não tem a disciplina pra poder fazer aquilo acontecer. E se você inverte, se você coloca a disciplina na frente da motivação, à medida que você vai executando o teu plano, você vai criando a motivação. Então, eu não sei se esses conceitos estão bem maduros, principalmente dos estudantes, na hora de fazer o plano, enfim, de fazer as coisas acontecerem. Não sei o que você acha com relação a isso. Eu acho que a gente tem dois caminhos aí de reflexão interessantes. Pra mim, motivação é como se fosse uma piscina gelada ou uma praia que tu tem que mergulhar de gelado. Se tu tem que mergulhar, tu mergulha, cara. Mas se tu for colocar só o pezinho, ah, tá frio, agora eu vou entrar só de pouquinho em pouquinho aqui na piscina, cara, vai ser foda pra caramba, né? Eu acho que pessoas maduras fazem o que precisa ser feito, né? E motivação é uma puta armadilha da nossa vida, porque a gente não vai estar motivado todo dia. É tipo dieta, cara, não é todo dia que eu quero comer fruta, que eu quero comer legumes. Não é todo dia que eu quero ir pra academia, não é todo dia que eu quero ir pro trabalho. Ninguém tá motivado todos os dias e, na verdade, é exatamente o contrário. A maioria dos dias a gente não tá motivado, né? A gente pega os estudantes que passam nas melhores oportunidades do mundo, nas melhores bolsas. É aquele cara que vai estudar mesmo sem querer. A gente pega os melhores profissionais, é o cara que continua fazendo trabalho mesmo sem querer. É aquele cara que passa a madrugada fazendo projeto, etc. Conceito número um. Conceito número dois que eu acho muito interessante, isso daqui eu aprendi com um cara, que eu não posso citar o nome, mas ele já foi conselheiro de alguns dos maiores presidentes de bancos do Brasil, dos maiores até presidentes, não só brasileiros como internacionais. Ele me falou um negócio tão simples, mas tão... Cara, que bugou minha mente. Cara, quando você é criança, você precisa ser emocionado. Cara, um bebê de dois anos tá com fome e ele chora. Uma criança de cinco anos, quando quer uma necessidade e começa a chorar e se bater no chão, pô, a gente até aceita, mas é estranho. Um adolescente de 15 anos emocionado, que perde no Fortnite e começa a se debater no chão chorando, foda, foda, infantilismo. Um adulto de 30 anos com essa imaturidade, mano, não tem nem como conviver com um ser humano desse. O presidente... Não, não. Não, com o presidente o cara não chega. O presidente talvez reclamando da... Reclamando, brigando com os amiguinhos... Mas tendo atitudes infantis, não sei, né? Ah, não sei. Pensou o presidente lá, puta, do lado eu tenho um estilique, porra, pro VP, entendeu? Na verdade, é o VP que foi estilique pra ele, não foi o... Isso é difícil. Não, eu tô falando do presidente talvez da empresa. Eu tô pensando em outro presidente. Da empresa maior. Da empresa maior. Da empresa maior. Ah, entendi, entendi. Mas um adolescente, um adulto, não dá estilique. Adultos precisam fazer o que é necessário e agir com maturidade, com lógica, com raciocínio e tá ali pragmático, né, cara? Deixar as emoções de lado. Então, é uma inversão, né? Uma criança pode ser emocionada, um adulto não pode. O adulto tem que fazer o que precisa ser feito. Ah, mais dói, mais achato. Foda-se, você tá sendo pago pra isso ou você tem um objetivo. Lógico. Que é, né, o que tu vai fazer. Motivação é uma coisa muito pessoal. As pessoas falam assim, ah, as empresas precisam motivar as pessoas. Isso é errado. A pessoa se motiva. Eu não sei nem se existe essa possibilidade. Não, exatamente. Não dá. Ou você tá motivado ou você não tá. O que te motiva? O máximo que a empresa pode ver é falar assim, que fatores motivam aquela pessoa? É o salário? É o ambiente? Não ter um chefe escroto, não ter, né, ter recursos acessíveis, né? Você falou um negócio muito legal. Você falou do... Você queimava as placas, o Raspberry Pi, né? E tinha outros. Eu lembrei quando eu fazia a iniciação científica na faculdade. E aí eu fui fazer um projeto. Era pública? Pública. E eu peguei um projeto muito legal, um tesão de energia sustentável. Eu sempre gostei muito disso, como engenheiro mecânico. E aí cheguei lá e falei, ah, esse daqui é o modelo que a gente tá tentando desenvolver, mas tem um problema. Esse motor aqui tá queimado. Massa. Então você tem que rebobinar, né? Tem que mandar no lugar e tudo mais. Aí eu achando que era o protocolar. Eu tinha que me virar com aquilo. Eu tinha que fazer a vaquinha, arrumar o dinheiro pra rebobinar o motor. Ou, né? Não tinha como. Porque a faculdade não tinha. E se eu não fosse atrás, aquele motor ia ficar queimado. Sei lá, o ano inteiro ia passar o tempo e eu não ia conseguir fazer a minha iniciação. Então, por que esse contraste? Da onde vem a grana que fomenta esse ativo, que de certa forma é até intangível, né? O custo tá ali, mas o conhecimento que você pode tirar daquilo é muito maior. Por que a gente não tem essas coisas no Brasil? Impressionante. Ah, eu acho que é uma junção de várias coisas, né? Primeiro, eu acho que é uma... Muita gente fala, pô, tem que ter mais grana pra educação, tem que ter mais grana pra pesquisa e tal. Antes de falar de mais grana, eu prefiro pensar como tá sendo gerido o que a gente tem hoje. Vocês são de negócio, vocês sabem disso. Cara, será que a gente tem todas as métricas? Será que as pesquisas que estão sendo escolhidas pra serem investidas, elas são as melhores? As que vão dar o melhor resultado? Qual é o parâmetro pra isso? Porque, de repente, a gente tá desenvolvendo algo hoje que eu, na minha ignorância, posso não ver valor. Mas daqui a 10 anos, cara, pode dar um royalties gigantesco ali pra universidade. Não sei qual que é o parâmetro de escolha. Então, ou será que não tem parâmetro? Será que é por proximidade? Será que tem uma mini máfia ali dentro do sistema que vai escolhendo ali de acordo com a proximidade com o orientador, com o coordenador? Não sei, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que refletir é sobre gestão, né? Como que tá sendo gerido esses fundos, tanto educacionais quanto de pesquisa? A segunda questão, e aí a gente começa a entrar em modelo... Eu acho que tem a ver também com gestão financeira. Pô, no Brasil, toda grana vem do setor público pras universidades públicas. Lá fora tem um negócio que eu acho... Lá fora não, não são todos os países, mas Estados Unidos, né? Não, endowment, cara. Cara, eu adoro o modelo de endowment americano, que pra quem não sabe, é um fundo. Imagina só que tu tem, sei lá, 50 bilhões de dólares lá em Harvard num fundo, e esse fundo vai rendendo ali 1%, 0,8% ao mês. Cara, tá rendendo ali, cara. E aí, esse fundo é utilizado pra compra de novos equipamentos, pra dar bolsas pras pessoas. Por isso que as maiores universidades do mundo são as que oferecem as bolsas mais generosas. Harvard tem um esquema lindo, cara. Se a sua família ganha menos de 65 mil dólares por ano, renda anual, você passou, não se preocupa com nada. Eles vão pagar 100% dos seus estudos na faculdade. Por quê? Eles têm um subsídio ali pra isso, né? Então, é um modelo diferente de gestão, né? Fora a cultura que existe também lá, muito mais forte do que aqui, de que quem se forma na faculdade depois passa a contribuir voluntariamente com a faculdade pra que ela faça mais bolsas como um todo, né? Eu acho que é um ciclo do bem, né? A galera entra pro alumni, que são os ex-alunos. E aí, a faculdade oferece diversos benefícios. Pô, se você fizer uma doação de 500 milhões de dólares, porque o cara se formou em Harvard, teoricamente o cara vai se dar muito bem na vida, né? Pô, eu coloco o seu sobrenome aqui nesse prédio, né? E a galera começa a ter diversos eventos, diversas iniciativas pra atrair isso, né? Pô, imagina fazer um endowment no Brasil. Eu tô ligado que algumas universidades brasileiras já tentaram fazer, mas... É o que valente é a fundação aqui, né? Existem fundações aqui no Brasil de educação, né? Pra poder fazer a capitalização de fundos que apoiem... Enfim, obviamente não é um ecossistema maduro que nem nos Estados Unidos, né? Outra proporção. É, porque nos Estados Unidos é fortíssimo isso. No Brasil tem alguns. A Unicamp tem uma. A USP também tem um negócio forte. Tem alguns bilionários que têm fundação pra ajudar a galera aí pra fora. E às vezes morre e deixa no testamento. Aqui no Brasil você tem que esperar o cara morrer e deixar no testamento, às vezes, pra criar um novo laboratório ali e atualizar os equipamentos. Mas nesse sentido, se o interesse no final do dia é pra gerar um valor, né? Não necessariamente, depende do tipo de pesquisa, obviamente, mas no geral muita empresa tá interessada nas pesquisas que estão vindo da faculdade. Se não estão interessadas, estão marcando toca. Essa parceria público-privada ainda é muito tímida, às vezes. Tem até a lei do bem aqui no Brasil, tem uma série de coisas, mas eu não vejo. É muito tímido no Brasil. É muito tímido. É lei do bem, gente. Você vai abatendo o teu imposto de renda, pega alguma coisa que você tá estudando, joga dentro da universidade, você já tira profissionais direto pro teu mercado de trabalho. O pessoal ainda não entendeu esse mecanismo. Mas o que será que falta? Conhecimento, abrir essa possibilidade ou é falta de interesse? Eu acho que é cultural, sabia? Porque lá fora a gente tem o conceito de tríplice governamental. É quando você junta a universidade com empresas, com o governo. E por isso que funciona tão bem nos Estados Unidos. Pô, porque se uma empresa de inteligência artificial quer desenvolver uma nova tecnologia, eles vão colocar grana nos pesquisadores. Quais são os melhores dos Estados Unidos? A MIT. Vou colocar X milhões pros caras desenvolverem, eu pago a pesquisa dos caras, e em troca eles me dão essa tecnologia. Ou o governo investe, então rola bem. Aqui no Brasil é cultural, né, cara? Pega um pesquisador. Quantos artigos científicos a gente já leu na vida? Pô, e nós somos pessoas cultas, nós somos pessoas que temos um grau de inteligência, de maturidade, de acesso, né? A gente sabe ler inglês, a gente consegue ver e tal. Pô, né, é distante da gente. É como se o pesquisador, ele precisasse até escrever numa outra linguagem pra população normal não entender, né? É distante. Pô, e o que o pesquisador acha do empresário? Capitalista. O cara só quer pegar as invenções e usar pra ele. E o que a gente fala do governo? Pô, aí, acho que essa daqui é unânime, né? Picareta, só coloca pedra no nosso caminho. E é verdade, né? Essa daqui não tem como discutir, essa daqui eu não vejo salvação, não. Mas do ponto de vista da união de universidades e empresas, eu acho que é uma questão cultural e até de baixar algumas barreiras ali entre os dois setores, sabe, cara? Porque eu acho que um tem preconceito com os outros. Eu acho que é um dos setores.